Olá, pessoal, queridos idosos que estão nas suas casas nesse período de quarentena, né? Sejam vocês ativos ou aposentados da nossa UFSC. A gente vai passar para vocês algumas ideias de exercícios para vocês fazerem em casa e se manterem bem ativos e saudáveis durante esse período, tá bom? Então a gente pode começar uma sessãozinha de exercícios fazendo uma caminhada pela casa ou por uma peça um pouquinho maior que vocês tenham, uma caminhada dentro dos limites de vocês durante dois minutos, podem repetir duas vezes. Após, vocês podem fazer uma marchinha estacionária no lugar também durante dois minutos, repetindo duas vezes ou se tiver algum degrau disponível e seguro na sua casa, suba e desça esse degrau durante dois minutos, duas vezes, tá? Agora, alguns exercícios simples de vocês executarem são Então, a gente vai começar com esse aqui, eu vou fazer uma breve demonstração de cada um Esse aqui vocês vão simplesmente, né? Deslocar os braços para frente, acima e abaixo, de forma alternada Depois vocês vão fazer a mesma coisa com a perna, frente, para trás, mantendo o tronco ereto, frente e trás Troca o outro lado, fazer a mesma coisa, frente e trás Depois vocês podem utilizar uma cadeira e vocês vão sentar e levantar Sentar e levantar Depois vocês vão utilizar a cadeira, apoiar-se e vão ficar na pontinha do pé e retornar Na pontinha do pé e retornar Para a gente trabalhar um pouquinho os braços, podem utilizar uma parede Deixar as mãos apoiadas, um pouquinho abaixo da linha do ombro Afastadas uma da outra Deixa o corpo inclinado com os pés apoiados no chão Nós vamos aproximar a cabeça e afastar a cabeça da parede O peito e afasta Aproxima e afasta Aproxima e afasta, ok? E por último a gente vai trabalhar a musculatura dos braços também E as costas, pegando dois recipientes que vocês tenham em casa Pode ser um amaciante, garrafinha com água, garrafinha com pedra Eu vou pegar, no caso, dois que eu tenho aqui disponível, né? Esses dois galões de água, vou flexionar o joelho, deixar a perna um pouquinho afastada Inclinar um pouco o tronco, cuidado com a postura Cabeça alinhada com o tronco E nós vamos puxar os dois cotovelos atrás e voltar Puxar e voltar Puxar e voltar, tá? Todos esses exercícios podem ser realizados de 10 a 15 vezes E repetidos de uma até três vezes, de acordo com o seu condicionamento Entre uma sériezinha e a outra, você pode dar uns 30 segundos de intervalo Ao final, você pode relaxar, deitar um pouquinho, descansar o corpo, alongar São exercícios bem gostosos de fazer, bem tranquilos E que vão ajudar você a se manter saudável durante esse período Tá bom? Bons exercícios a todos, boa sorte e vamos lá! Tchau! 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 Obrigado.